E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago e hoje pessoal traindo pra vocês o lançamento Dead by Daylight pra Android, pessoal, finalmente saiu na Play Store Game e a gente vai conferir agora pra ver se melhorou o desempenho, se tá bacana ou não. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like aí pra fortalecer, tá pessoal, que é muito importante, agradeço cada um que deixa o like aí, tá? E pessoal, compartilha o vídeo também, se inscreva no canal se for novo, pra não perder nenhuma novidade que eu trazer aqui pra vocês do mundo mobile. Uma ressalva que eu queria fazer, pessoal, que o game tá bem pesado, né, então vai ter algumas restrições aí pra rodar em alguns aparelhos, né, como Android 7.0, precisa, sistema 64 bits, enfim, algumas coisas aí. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês da Play Store, já vou entrar numa partida aqui. Eu vou deixar o link através da Play Store, galera, e vou deixar um link alternativo também pra caso não compatível com o seu dispositivo, pra você tá baixando aí em outro link, tá? Então todos vão estar na descrição aí, beleza? O meu não tava, galera, compatível com a Play Store, acredita, porém eu baixei através do APK que eu vou deixar pra vocês aí na descrição o link, né, pra vocês tá baixando e testando aí, cara. Aqui rodou de boa, né, essa versão que eu baixei e tá ok. Vamos testar realmente se o gráfico melhorou, porque no começo tava muito mal feito, muito mal otimizado, vamos dizer assim, né? Agora não tá diferente, ainda não tá totalmente otimizado, tá, pessoal? Lançou globalmente, porém a otimização ainda precisa ter aperfeiçoamento, tá ligado? O pessoal já equipou algumas skills aqui, eu nem procurei esse esquema de skill, porque o interesse meu, na verdade, é da gente ver como tá fluindo o game, né? Esquema de skill, essas coisas aí, eu vou dizer pra você que eu não manjo muito, mas cada personagem, cada player ou cada caçador tem sua habilidade, né? Enfim, isso aí fica pra depois. Bom, pessoal, uma coisa que eu notei, que a tela de load tá bem demorada, tipo tá em torno de um minuto por aí, então tá bem demorado. Bom, começamos aqui, questão de gráfico, pessoal, deixa eu ver rapidinho antes do 60 FPS eu vou colocar, coloquei aqui, tá fluindo de boa, né? Já tem um amigo meu aqui, controles, tá bem tranquilo também, o gráfico deu uma melhorada sim, pessoal, a primeira versão tava muito feio, muito mal feito, né? Muito mal otimizado, vamos dizer assim, e agora realmente tá bem melhor. Vamos tentar procurar algum gerador, galera, porém tem que tomar cuidado, né? Com o inimigo aí. Opa, tem um gerador aqui, ó. Vamos lá. Tem que ir apertando, né? Opa, tem alguém próximo. Quando o coração começa a bater assim, porque tem alguém próximo, né, mano? Opa, sumiu. Deixa eu voltar pro gerador. Pronto. Tá legal, tá bem semelhante ao de PC e console, né? É a mesma pegada, apesar que é mobile, né, pessoal? Mas é a mesma coisa, não muda muita coisa, não. Ó, ele tá próximo, mano. Prendeu no gancho lá. Tomar cuidado. Acho que deve ter habilidade de reparar mais rápido também, né? Como eu falei, eu não entendo muito a questão de habilidade, né? Com certeza tem alguém aí no comentário comentando aí alguma habilidade boa. Quem tiver dicas também, comente aí, cara. Talvez eu jogue aí offline, né? Em off. Esse jogo aqui, mais vezes. Bom, tem um no gancho ali, ó. Caraca, tá demorando, viu, pra consertar esse gerador. São cinco, na verdade. Eu vou tentar salvar o cara, mas primeiro eu preciso coisar esse gerador, tipo que eu comecei, né? Ai, errei, mano. Tem que ficar esperto, pessoal, pra não chamar atenção dele, né? Quando a gente erra... Ele já veio aqui, ó. Eita. Opa! Yiga me acertou, mano. Não parecia, mas acertou. Bom, teoricamente eu não posso me curar sozinho, né? Alguém precisa me ajudar. Eu vou voltar lá. E aí, Fia, vai me curar ou não? Vou continuar reparando aqui, pessoal. Eu acho que ela vai me curar, vai não. Não erra, não. Eu comecei a fazer certinho o gerador. Você vai me quebrar, Fia? Ajuda aí. Ajuda aí. Se não me ajudar, eu vou atrair o bicho pra você. Melhor você me ajudar. Tá bem bacana o jogo, pessoal. Na moral. Dá pra se divertir bastante. Principalmente em calma, mano. Ih, ajuda aí, Fia. Me curar ou não vai? Ela não vai, cara. Eu acho que ela tem a habilidade de me curar. Tá vendo, né? Ela tá com a maletinha. Aê, Fia. Até que enfim. Opa. Ixi, pior que eu caí próximo ao gancho, né? Aí fica fácil. Mas, bom, galera. A intenção, na verdade, é mostrar o jogo pra vocês, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Essa versão realmente tá muito mais otimizada que a primeira. E sem contar, galera, que tem diversas atualizações recentes aí nesse jogo. Como o Demongorgon, né? Que são aquele NPC aí. Que é um chefão. Chefão não. Que é um caçador, né? Então ele já tá presente dentro do jogo. Então um forte abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Fui.